O Arujá recebe a terceira etapa do 11º Circuito Santa Cecília TV de Sprint e Triathlon neste domingo. São 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. A repórter Jéssica Santos conversou com o coordenador do evento e tem mais informações. A primeira largada acontece às 8 horas da manhã. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o organizador, o Paulo Marques. Paulo, como que vai ser essa terceira etapa? Bom, essa aqui vai ser melhor do que a outra, né? A previsão é sol, a outra tivemos um mar um pouco revolto, nós tivemos que cancelar a etapa do triatlo, ou seja, a parte que era para a natação acabou sendo corrida. Já nessa etapa, a previsão é um tempo bom e o mar flete. Quantos triatletas vão participar? Estamos com 200 triatletas inscritos. E ao longo do ano são 5 etapas? Isso, são 5 etapas, né? O atleta pode descartar uma etapa ou pior resultado. E quem quiser assistir, torcer, pode? Lógico, todos estão convidados. É uma prova muito bacana de assistir e muito legal de participar também. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Santos para a Santos.